Música O verão 2012 e 2013 já tem um esporte oficial no Rio Grande do Norte, é o beat tênis. Entre os dias 3 e 5 de agosto, as quadras do Aeroclube do Rio Grande do Norte foram sede do primeiro Open Potiguar, transformando Natal como a capital do beat tênis do Nordeste. Cerca de 120 atletas estiveram presentes no evento, que marca uma nova fase em um dos principais clubes do Rio Grande do Norte. Durante o fim de semana, mais de mil pessoas circularam pelas dependências do Aeroclube, prestigiando a competição. Música A dupla cearense Rodrigo André foi a grande campeã da categoria masculino A, enquanto Alex Porfiro e Felipe Gama garantiram o RN no lugar mais alto do pódio, na categoria masculino B. No Nordeste nós somos o único clube que tem quadras de beat tênis e iniciamos o ano com 8 jogadores no estado, hoje temos em torno de 100 jogadores e a nossa intenção é implantar durante o decorrer do ano e principalmente no verão, uma quadra de beat tênis em cada setor regional do litoral potiguar. O primeiro Potiguar Open de beat tênis reuniu atletas de todo o Nordeste em Natal e o sucesso da prova vai render outros torneios ainda em 2012. Temos agora, após esse torneio, vamos fazer um ranking, esse ranking vai ser um ranking anual aqui da Federação de Tênis, então até o final do ano nós queremos fazer outro torneio desse tipo, para que o pessoal possa rankear e nós termos uma referência na classificação de todos os beat tênis do Rio Grande do Norte. O Aeroclube do Rio Grande do Norte tem duas quadras de beat tênis e para a realização do evento, mais quatro quadras foram montadas na área hípica do clube. Os atletas também aprovaram a competição e estão muito empolgados. E você gostou do beat tênis? O esporte tem tudo a ver com o verão e com o litoral nordestino e já é febre no Ceará e no Rio Grande do Norte. Mais detalhes sobre a modalidade no departamento de tênis do Aeroclube, aulas diárias e oportunidades de praticar um esporte com a cara do Nordeste.